Música Boa noite, coletividade da quebrada, estamos aqui para mais um episódio de Legend Online que você acompanha todo dia no canal do seu Mano Jogo Pelado O inscrito já viu os diamantes ali em cima e deve estar se perguntando duas coisas O que a gente vai fazer com aqueles diamantes e o porquê que não é um episódio de Batalha de Titãs Cara, eu vou ser sincero com você, o Asis Game, está me ouvindo? Batalha de Titãs, nota zero, só vou falar assim, nota zero, não dá para gravar Se vocês querem que eu grave o jogo de vocês, Batalha de Titãs não dá Que é para vocês pegarem a visão, que está muito legado, melhora esse servidor aí que está feia a coisa E... mas eu não vou desistir de jogar, que eu gosto de jogar Legend E eu vou continuar fortalecendo minha conta, eu sei que um dia aquilo lá vai prestar Porque não é possível, um dia vocês tem que fazer uma coisa que presta, né? Pegou a visão? E hoje, chegou um evento bem legal aqui, ó Eu vou mostrar para você que é uma caixinha que a gente vai estar comprando Deixa eu abrir a loja É esse tesouro escondido Eu já tinha começado a fazer o evento, ó Eu estou com uma conta para sortear aqui, ó Esse vídeo aqui vai ter bastante coisa Porém, eu vou focar no vídeo primeiro Eu já tinha feito correndo aqui uma gema nível 5 Aí falta fazer uma 6 e uma 7 Então, vamos só fazer uma gema aqui Deixa eu ver como que está minhas gemas Eu preciso fazer uma gema nível 6 E uma nível 7, ó Então, eu vou ter que fazer mais duas aqui nível 5 Pera aí que a gente vai pegar a visão, ó Preciso de mais duas nível 5 Vamos sintetizar, então, duas de defesa ali para o nível 5, ó Pera aí, filtrar gema Defesa nível 5, duas Agora a gente faz uma nível 6 aqui Pronto, agora vamos aqui coletar e vamos ver o que Ó, recarga sucedida A gente fez 3.300 diamantes de recarga Vamos agora no destaque aqui E vamos estar coletando a nossa gema, ó Coletando a gema Agora a gente precisa de fazer uma gema nível 7 Só para completar ali Vamos ver se a gente... Ó, a gente tem duas nível 6 Então, pera aí, deixa eu ver quanto tempo que falta do evento Sintese de gema Hoje é o último dia, então a gente vai estar fazendo Vem aqui Sintese gema Filtrar, ó Nível 5 Vamos fazer duas aqui Pera aí Vamos sintetizar com pressão Pera aí Cadê a de resistência? De resistência tinha bastante, ó Vamos fazer aqui Resistência nível... Opa Nível 6 Só deixa eu ver quantas gemas que eu estou aqui Que aí a gente fica mais ligeiro, ó Tem duas ali nível 6 Tem uma aqui nível 5 Então a gente precisa de mais duas gemas nível 5 Vamos fazer duas de crítico E aí a gente converte, ó Sintese gema A gente só precisa fazer duas gemas de crítico nível 5, ó Agora vamos aqui no converter, ó Vamos fazer jogo rápido Pega essas duas de crítico Converte para defesa Tudo bem Já deixa convertido aqui Essa daqui para defesa 3 de defesa Agora é só sintetizar, ó Vem cá Gema Cadê? Defesa Aqui faz uma nível 6 Agora uma gema de defesa nível 7 Vamos aqui Coleta o evento Esse evento aqui a gente já fechou Coletou todas Inclusive a gente tem uma gema nível 8 Para estar colocando, ó Quer ver a inserção? Quer ver aqui, ó Estamos com uma gema nível 8 de defesa Deixa eu pegar aqui A gente tira essa nível 7 aqui, ó Deixa duas para o próximo evento E coloca uma no nível 8, ó O que é Mestre Mosaico? Nem sei Algum ciclo doido ali O poder subiu Lógico que a gente está potado Eu estou potado assim Porque eu ia fazer a batalha dos Titãs Só que eu não vou mais não Aliás, eu deixei meio que no delay Para confessar para você Vamos comprar os pacotinhos agora Quanto jogo pelado? Tudo que der Tudo que der Dá para comprar 192 tesouros escondidos Compramos? Compramos Agora vamos pegar a visão que no destaque Tem o consumo acumulado Para a gente pegar, ó Vem cá Cadê? Aqui Consumo acumulado, ó A gente vai pegar isso aqui A gente já vai lá na mochila Ver o que a gente pegou Vamos coletar primeiro 1400 diamantes coleta 800 diamantes coleta 1500 diamantes coleta 3000 diamantes coleta A gente pegou até esse E antes da gente abrir os baúzinhos Vamos ver o que a gente pode estar conseguindo Com isso aqui, ó Baú de vulcã em massa Vamos ver isso aqui, ó Vamos abrir um, ó 11 pacote de vulcã Vamos abrindo aqui, ó Caramba Aparentemente veio bastante pacote de vulcã 30 39 44 Caramba Deu bastante, ó 50 Moeda do legende Moeda pela nobreza A gente tem um valor comercial Nos destaques Não sei o que é isso de verdade Mas já a gente descobre, ó Amuleto da sorte em massa 13 amuletos Vai, caralho Baú de alma da moda 16 Almas da moda Caramba, leque O que que é? Agora Pedras bestiais 11 Esse aqui eu vou usar em massa, ó Pera aí Usar em massa E eu peguei outra moeda ali Do legende, ó Vamos ver quantas pedras bestiais a gente pega Pedra bestial 7 Caramba Tá vindo bastante, ó Vamos ver Caralho, velho Deu bastante coisa esse eventinho, ó Caramba, leque Pega a visão A gente tem bastante baú pra tá abrindo ainda Vamos, vamos Vamos na contenção aqui, leque, ó Quantas pedras bestial deu Vamos aguardar O baúzinho aqui do forno do vulcão Hoje a gente vai usar também, ó Pacote de vulcão Isso aqui é muito bom, velho Caramba, caramba Deixa eu só ver uma coisa Forno de vulcão Vamos esperar, né Podia vir outra coisa Você já pode Ó, você não classificou Já sabia que a gente não ia classificar A gente tem 3 moedas do legenda Já eu vou ver pra que que servem essas moedas Que eu tomei por fora desse evento Ó, a gente tem bastante martelo do vulcão Aqui, ó Tô abrindo tudo Pera aí Deixa eu ir olhando nos destaques aqui Ver se eu acho O que que a gente faz com aquela moedinha Pera aí Vamos trocar aqui Consumo único Que miséria, hein Esse legenda já foi melhor, ó Mas fazer o que? Carai Se eu ficar apertando aqui Vai bugar, tá ligado? Vamos esperar abrir esses martelos aqui, ó Vai ter bastante martelinho Hoje eu vou tacar tudo na arma, velho Tudo na arma, tudo na arma Meio sem dó mesmo, ó Caramba, isso aqui não cabe de abrir, ó 125, 27, 28, 30, 31 Vou tacar tudo na arma, tá ligado? Aí, coloquei o selo da alma Tudo bem, deixa eu ver Agora eu quero ver no destaque aqui Essa moeda do legende aqui que eu peguei Tá, consumo único Não entendi muito esse bagulho aqui não Tá, vamos ver onde que troca essa Troca do poder Ursinho Ah, e onde que eu troco essa moeda do legende? Até agora eu não vi Acho que não veio nada ainda pra trocar a moeda do legende, não Só tem um ursinho aqui, ó Bom, eu sei que eu tenho três moedas Eu vou esperar aqui, eu acho que Que mais pra frente venha, ó Não tem nada pra eu trocar com essas moedas, não Esse legende tá me tirando, ó Tá, tá, vamos deixar pra lá e vamos continuar fazendo o nosso evento aqui, ó Ai, caramba, a gente não classificou Tudo bem Vamos fazer o seguinte Moeda rara que pela nobreza tem um valor como esse Pode sacar por itens raros dentro do destaque Por enquanto não Vamos abrir essas 194 caixinhas aqui, ó E ver o que a gente pega, ó Espada do império Ursinho do coração Canhão da independência Enquanto abre eu quero ir lendo os destaques aqui, ó Só pra eu ver do que que tá Troca do poder, ó Ursinho do coração Quantos a gente já tem? Oito, tá abrindo nove, dez, ó Já dá até pra pegar uma moda Só que eu não vou trocar esse ursinho em moda, eu acho não, mano Não tô muito afim de trocar esse ursinho em moda, não Eu vou abrir ele Caramba, a gente vai pegar bastante coisa, mano Minha mochila tá pouco bagunçada, né Caralho, leque É bastante negocinho que tá vindo, é que tem É, ele é bem, bem distribuído É um de cada, mano Caramba, torce aí, mano Faz os dedinhos assim pra gente tirar coisa boa nesse evento aqui Porque tá feio, ó Canhão da independência, ursinho, espada Eu precisava, era de bastão de império Pra upar essa medalha aqui, ó Precisava de quatrocentos ali E a gente já upava essa medalha Tá acabando os potes, os pergaminhos ali Caramba, será que a gente vai pegar coisa boa, mano? Só vendo, hein Tem bastante coisa pra abrir, ó Vamos ver o que pode vir de bom Pacote medalha da fama Esse pode vir em moda Esse ali pode vir um husky siberiano Opa Quantos ursinhos a gente pegou? Boneca da Barbie Tá abrindo ainda, leque Aguenta aí Caramba, não cabem esses negócios? Boneca Acho que acabou, hein Canhão, canhão, boneca Vai, legende Conta que a gente vai sortear depois Tá aqui, ó Já já eu falo mais sobre ela Porém, vamos aguardar aqui, ó Boneca da Barbie Caramba, isso aqui tem que vir trazer Olha aqui, tem umas montarias aqui Não sei se a gente vai ter sorte Mas eu queria pegar alguma montaria Pelo menos, hein Ia ser mais que estouro Canhão, canhão, boneca Canhão, boneca Espada, ursinho Cadê meus ursinhos? Aqui, ursinho de coração Caramba, mas pensando bem, velho Dava pra fazer o seguinte, né Eu podia pegar essa moda inteira, hein, velho Tem 55, ó 36 Deixa eu ver uma coisa aqui Provar Vamos ver essa moda aqui Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa moda inteira Que é um poder que eu já vou garantir Ó, quer ver? Eu não Eu tava pensando em abrir Porém, eu vou abrir as outras coisas E essa moda vai me dar um poderzinho Querendo ou não, tá ligado? Ó A gente pegou, ó Porque isso aqui tá Arma de capuchinho Eu posso arriscar a sorte Ou posso ir na certeza Eu vou fazer a certeza Eu vou pegar essa moda Porque essas modas do evento aqui Dificilmente vem de novo Ó, vem cá Que aí a gente já vai ostentar no CB com ela, pô Tá ligado? Aqui Vamos pegar então Ó, deixa eu fazer a conta aqui 55, peraí 9, 18, 27 Cadê? Rápido, carai Cadê minha calculadora? Carai, eu tô muito burro, hein 27 Pega a visão Mais 36 63 Tipo, não vai dar pra pegar tudo Tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar pelo menos a moda E deixa essa asa aí E a gente abre o resto Tá ligado? Ou senão a gente pode fazer o seguinte Aqui a asa dá bastante poder Vamos ver qual que é a parte mais feia Eu pego O começo dela Tá ligado? Vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa asa Que essa asa aqui tá muito doida Quanto sobrou? Sobrou 19 Dá pra pegar mais duas modas Vamos pegar Deixa eu ver a roupa Deixa eu ver a arma A arma é feia pra carai Vamos ver o chapéuzinho Caramba, esse chapéu é bem boiola Eu vou pegar ele Vou pegar a roupa Só a arma que eu não vou pegar Porque essa arma eu não curti muito não Então eu vou pegar o chapéuzinho E vou pegar essa daqui Eu ia purificar agora, mano Mas peraí Vamos só colocar ela aqui pra ver Moda Cadê a moda que eu peguei? Deve estar aqui atrás Colocar ela Cadê minha asa? Aqui Da hora que tá bem legado Tá ligado? Daqui a pouco ele carrega Deixa eu trocar essa arma aqui Que não ficou nada a ver É, ficou meio doideira Essa moda aqui Arma da nave Tem que achar alguma arma Que combina com ela Depois aqui Deixa sair por enquanto Por enquanto Não é nada certo É provisório Essa moda aqui Vamos começar a abrir O resto das coisas aqui Vamos ver o que dá pra gente fazer E tem o martelo Vamos abrir tudo isso aqui Em massa Vamos ver Se a gente pega Pedra do intestino Aqui tá vindo bastante Mas não tô muito afim Caramba Quanta pedra do destino Caramba Não vem nada de bom Vamos lendo aqui Amuleto da sorte Medalha de fama é bom Medalha de fama Sério determinação Estou lendo por aqui Vamos ver Pedra bestial Alma da moda É, esse aqui foi meio pai Não vem nada de bom não Falar pra você Eu queria era mais Desse bagulho aqui Mas fazer o que Cadê o que tem mais Vamos abrir esses canhão Aqui Caramba Eu tô bem azarado Nesse bagulho Opa, benção de Deus Benção de Deus Pega a visão Caramba Caramba Pegou bastante Pedra do crescimento Água dourada Opa Ah, meu benção de Deus Não era esse Aqui, ó Esse aqui Eu tô confundindo Tá ligado, ó Peraí Deixa eu ver uma coisa Aqui no set do Chiquinho Evolução Cadê Equipamento Não É evolução Peraí Peraí Fortalecer Equipamento Aqui Elevar Caramba Esse aqui que eu preciso É dom de Deus Aquele lá eu não preciso Não, mano Fazer o que Vamos continuar aqui No evento, cara Ah, sobrou um ursinho De coração aqui Duas gemas Nível 3 Tinha mais um Pra gente abrir aqui Essa bonequinha Da Barbie Vamos ver se pelo menos Isso aqui a gente dá sorte Água dourada Bastão do Império Benção de Deus Medalha de Fama Essas medalhas de fama É bom guardar Que você lembra Que no No último evento Usou bastante dela Tá ligado Fortalecimento Água dourada A gente pegou Foi muita coisa De purificar Quanta água dourada A gente pegou Aqui Duas gemas Nível 7 Tinha mais um Que eu acho Que era pra abrir Aqui Peraí Moeda do Legende Tá Vamos fazer um Paint fino Aqui Água dourada É Não foi aquelas Coisa Não Tá ligado Falar pra você Que foi um evento Hiper mega Ultramente Foda Pica das galáxias Eu vou Tá mentindo Nossa asa Tá aqui Tem que guardá-la De volta Essa esferinha Aqui É cara Legende Não tá Muito fácil Legende Não O que vai Salvar Hoje mesmo O que vai Salvar Mais É o Esse negocinho Que a gente Vai fortalecer Que a gente Pegou Do Vulcã Senão Ia falar Pra você Que teria sido Um completo Desastre Esse evento Aqui Mas Ó A gente não Pegou tanta Coisa Não Vamos Vamos Fazer Agora O molde Divino Isso aqui Que vai Salvar O rolê Pra dar Um poder Deixa eu Catar Minha arma Arco Do rei Infernal Vamos Moldar Isso aqui É muito Ouro Na moral Ainda bem Que tem Bastante Tem 68k Lá Quando Isso aqui Dá Um poder Vamos Ver Arco Do rei Infernal Vou Colocar Tudo Aqui Tudo Que Dela Não Sei O que Vai Acabar Primeiro Se é Ouro Se é O Vamos Ver Quanto Poder Isso Vai Dar Tá 446 Ah Vou Tacar Tudo Na Arma Acabou Já Boga Ligeira É Dei Um Pouquinho De Poder É Mais Ou Menos Tá Ligado Molde Divino 2 Pera Destaque Molde Divino É Eu Vou Te Falar A Verdade Sabe Quando Você Termina De Fazer O Evento E Bate Um Arrependimento Que Você Achou Que Ia Pegar Bastante Coisa Mesmo Mas Você Não Pegou Tudo Que Você Achou Que Ia Que Você Não Pegou O Suficiente Tá Ligado Que Eu Não Sei Se Eu Dei Azar Tá Ligado De Ter Tirado Pouca Coisa Mas Não Achei Muito Interessante Esse Evento Não Vou Falar Pro Escrita Que É Bom Que Eu Tomo No Zói Que Você Vê Não Foi Uma Coisa Assim Que Eu Falar Ah Faria De Novo Foi Uns Diamante Aqui Que Não Deu Mas Fazer O Que Não Dianta Querer Chorar O Leite Derramado Não Caramba Leque Eu juro Pra Você Cara Eu Achei Que Ia Dar Bem Mais Poder Tá Ligado De Fé Mesmo Não Deu Nem Metade De De Fruta Esse Evento Do Que Eu Achei Que Daria O Que Eu Peguei Aqui Pra Não Falar Vamos Refinar Essa Moda Aqui Vamos Torcer Para Dar Vamos Avaliar Essa Moda Nova Cadê A Asa Nova Que A A A A A 4 Estrela Tá Bom Tem Mais Moda Aqui Pra A A A A A Se Eu Não Tivesse Pegado Essa Moda E Abrido Tudo Lá Eu Iria Estar Chorando Até Agora Que Iria Ser Quase Nada Que Iria Garantido Tá Ligado Boa Quatro Estrela Dá Mais Uma Purificada Aqui É Uma Estrela Vai Vendo O que a gente pegou Bastante Pegou Alguns Amuletos Da Sorte Eu só Não sei Isso Aqui Que Eu Estou Na Dúvida Essa Moeda Do Legende O que Que A Gente Vai Conseguir Fazer Com Aquilo Tá Ligado Essa Que Ficou O X Da Questão Que Eu Não Sei O que Vai Dar Pra A Gente Tá Utilizando Aquilo Ali Se Você Suber Aí Por Favor Você Pode Tá Tá Falando Pra Gente Mas Fiquei Fiquei Com a pulga Atrás Do Orelha Mano Você Viu Que Foi Um Evento Que Não Rendeu Muito Não Cara Eu Abri Um Monte De Coisa E Pra M Eu Achei Que Eu I Pegar Muita Mas Muito Assim Muita Coisa Abrindo Aqueles Negocinho Lá Mas Você Viu Que Não Foi Isso Que Eu Achei Não Cara Cai Cai Do Cavalo Mas Cai Legal Ó Tô Vendo Aqui O que Você Acha Que Compensou O que Eu Peguei De Bom Aqui Na Sua Opinião Na Minha Opinião Foi Um Evento Bem 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 Zera Esquerda Tá Ligado Tá Certo Que Eu Peguei Muita Água Dourada O O Dom De Deus Ali Tem Benção De Deus Aqui Não Mas De Qualquer Forma Não Saí Feliz Não Acho Que Na Minha Voz Você Tá Sentindo Que Não Foi Um Evento Muito Interessante Mas Fazer O que Vamos Aguardar O Próximo Aí E Pera Tem A Conta Da Sakura Sabe Quando Você Fica Meio Chateado Você Achou Que Deixa Eu Pegar Aqui O Último Vídeo Pra Tá Sorteando Aqui A Conta Vamos Ver Aqui Quem Que É Aqui O Vídeo 111 Deixa Eu Ver Quantos Likes Teve Eu Vou Só Dar Um Pause Aqui No Vídeo Para Carregar Os Comentário Pera Tá Ligado Mano Agora Que Me Eu Esperava Mais Mas A Questão É Que Ficou Nessa Moeda Do Legende A Gente Subiu 3k De Poder E Pegou Essas Moedas Porém Eu Não Sei Se Essas Moedas 3 Moedas Suficientes Para Pegar Algo Bom Depois Mas Vamos Aguardar A Conta Que Eu Estar Sorteando É A Sakura Quem Mandou Para Mim Foi Um Inscrito Do Canal Mandou Lá Pelo Facebook E Vou Abrir O Sorteador Sem Enrolação Aqui É 3k De Poder Não É De Se Jogar Fora Mas É Que Eu Acostumei Com Lord Hold Eu Estou Pegando Poder Tão Rápido Lá Que As 3k Aqui No Legende Pode Parecer Pouco Deixa Eu Ver 202 A Pessoa Não Deu Like 488 Também Não Deu O Número Do Like 888 Sorteador Tá Meio Doidão Hoje Também Não Deu Like 511 Também Não Deu Like Se é Louca 628 Achei Lennon Resende Aqui Like 628 Clicar Em Sobre E Parabéns Lennon Então Nesse Evento A gente Subiu 3.000 De Poder A gente Juntou Bastante Fortalecimento Água Dourada E o X Da Questão Ficou Assim Aqui Nessa Moeda Do Legende E Ficamos Na Guarda Então Até A Próxima Espero Que Você Tenha Curtido O Vídeo De Hoje Eu Esperava De Verdade Um Pouco Mais Porém Não É Algo Que Eu Posso Controlar Beleza Tamo Junto E No Próximo Vídeo Tem Sorteio De Novo Deixa O Número Dele Fui E Persistência Resulta Na Qualidade Conteúdo De Primeira Quer Tá Sempre Informado O Canal Da Dianteira Do Mano Jogo Pelado Solta A Voz Solta Rima No Final Eu Lago Um Grito Sou Feroz Na Disciplina Salve Para Meus Disciplina